Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe pra vocês, né, eu trouxe não, vou fazer junto com vocês aqui um penteado que assim, tá, a febre das cacheadas eu tô vendo muitas meninas que tem o cabelo cacheado fazendo esse penteado e eu fiz assim e eu acho que fica realmente muito lindo vou fazer hoje aqui com vocês então que é aquele coque, sabe, que fica aqui em cima eu acho muito lindo, só que eu tava vendo que tem diversos tipos, né tem umas pessoas que tão usando ele bem maior, assim, bem mais fofinhos que é como se estivesse puxando, né, mais pra fora e tem outros que é um coque mais pequenininho, assim é o que eu vou fazer aqui junto com vocês meu cabelo tá totalmente finalizado finalizei ele hoje, não é die after então o que eu vou fazer? Tá vendo que ele tá repartido, ó, no meio então eu vou fazer com vocês e dá pra fazer assim também não só ele estando sem a repartição aqui então, ó, como que eu tô fazendo ele, gente? eu tô deixando, ó ó, ó, que bonitinho ai, como ficou uma gracinha, gente então eu vou deixar, ó ah não, ficou muito fino esse, né? vou deixar vou pegar mais um pouquinho vou deixar esse caixinho aqui ele ficou menor, né? vou deixar esses dois aqui, ó e eu vou pegar, então, essa parte aqui aqui e vou pegar essa daqui também, ó assim que o intuito é fazer com que ele fique com volume embaixo então não precisa pegar ah, muito cabelo nossa quase que não saí ali e o que que a gente vai fazer? a gente vai deixar, ó, bem fofinho ó, peraí eu vou usar essa uma xuxinha, ó eu ia pegar uma preta mas eu não achei duas então eu peguei essa vou amarrar aqui, ó só duas voltas pra ele ficar mais folgadinho tá vendo? eu vou subir ainda um pouquinho pra cima, ó e aí o que que a gente vai fazer? eu vou dar vou fazer uma voltinha, ó assim, ó aqui e aí a gente vem com uma xuxinha da cor do seu cabelo e prende assim, ó só que aí, tá vendo? assim ó esse ficou bem coquinho mesmo tá vendo? vamos tirar pra ver porque eu queria ele com mais volume eu fiz essa semana e eu gostei tanto dele com muito volume que eu queria vamos ver ó como não tá ficando o volume bem grandão, sabe? acho que deixa eu pegar mais cabelo e aí com outro Ah, gente Vendo Ó como que ficou esse A gente se olhando logo quando faz Parece que ficou Meio que estranho, né Mas eu acho que assim, uma gracinha E O que eu mais tô vendo também Pessoas Fazendo É nele todo Todo, 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 assim Pega ele todo E amarra aqui Bem perto da testa mesmo Olhem Tô vendo muita gente Usando assim, ó Tá vendo? Olha como ficou bonitinho Principalmente quando você quiser, né Realçar mais o seu rosto Eu acho que é uma ideia Assim, fantástica Pra gente que tem o cabelo Cachado com volume E quiser realçar mais o rosto Acho que fica Muito divino E eu gosto Da ideia, sabe? Então, ó Eu queria vir aqui, né Mostrar pra vocês como que fica no meu cabelo Porque tem tanta gente Usando e eu olho e falo Ai, como fica lindo Aí as pessoas tem curiosidade de saber como que vai ficar no meu tipo de cabelo também Se o seu tipo de cabelo é igual o meu 3A e 3B Olha só Tá vendo? Lembrando que o meu cabelo, ele tá finalizado Finalizei ele hoje E aí, o meu cabelo, ele marca muito, viu, gente Dependendo se eu ficar muito tempo com ele amarrado Eu não consigo usar ele mais solto Porque ele marca muito mesmo Então, ó Eu vou usar ele hoje solto Mas eu queria mostrar pra vocês, né O que que dá pra fazer Então é isso Vocês gostaram? O coque, eu acho que O meu, o coque assim Não tá ainda tão perfeito Porque eu acho que quanto mais seu cabelo Quanto estiver maior Quanto maior o cabelo Né, acho que melhor pra entender Quanto maior o cabelo Mais volume dá o coque E eu acho que fica mais bonito O meu cabelo ainda não tá com o tamanho assim Nossa, como ele tá enorme Então eu acho que, né Conforme seu cabelo tiver maior Eu acho que vai ficando mais bonito ainda o coque E aquele de lado independente, né Que eu fiz do ladinho aqui Independente, eu acho que do tamanho Vocês viram que no meu cabelo, né Já desse tamanho aqui Já ficou ótimo Então eu gostei Vou fazer, ó Sem deixar os cachinhos aqui na frente Vocês viram que eu deixei, né Eu vou fazer Só amarrando ele Peraí Vamos só amarrar pra ver Porque às vezes vocês me pedem Pra fazer tanto penteado Ó, vou só amarrar Vou deixar folgadinho Ó, como que fica esse Esse eu acho que ainda no meu cabelo Pelo tamanho, acho que ainda fica melhor, né Não fica mais bonitinho Tá vendo como o volume do cabelo E o tamanho do cabelo Influencia muito nos penteados, ó Esse daqui ficou melhor ainda Do que o do coque, né Ó Olha só que incrível Então eu vou aproveitar e eu vou ficar com esse Porque esse eu gostei de como ficou Nele Agora, ó Então é isso, gente Acho que influencia muito O tamanho, o volume do cabelo Às vezes a gente vê um penteado E fala Putz, por que que no meu cabelo Não ficou igual o da fulana Por que não ficou igual o que eu vi no Instagram Porque o tamanho e o tipo do seu cabelo Influencia muito no resultado Então não fique triste, tá Cada cabelo eu falo que, né É de uma maneira E isso influencia Mesmo o seu cabelo sendo o mesmo tipo também Vai influenciar entre os tamanhos Então não fique triste se o seu não ficar igual Vocês viram aqui que o meu coque não ficou Perfeito, igual, né De muitos que estão aí Mas eu gostei também, ó E esse daqui já ficou bem fofinho Lembrando que o cabelo cacheado Ele é mais difícil, né Não é que seja difícil Mas nem todos os penteados ficam No nosso cabelo cacheado Mas dá pra fazer muita coisa legal De verdade Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Dessas dicas maravilhosas Se vocês gostaram Já curte o vídeo Compartilha com as amigas E é claro Se você ainda não é inscrito aqui Corre, já se inscreve Passa lá no Instagram também Que é arroba Lupra do Cunha Um grande beijo da Lu E a gente se vê aqui Nos próximos vídeos Tchau, tchau Tchau Tchau